Gente bonita e muita música boa pra marcar a pecuária 2017. Assim foi a noite no Arena E. Os maiores nomes da publicidade goiana marcaram presença no estande que já é sucesso. Apresentadores da Record TV Goiás estiveram presentes no evento. Mas é Silviei, tá aqui prestigiando o Arena E, esse estande que já é sucesso, né? Pô, cara, muito bacana, sabe? Porque assim, hoje é uma noite especial, a questão reunindo o pessoal publicitário, que é um mercado importante, que define aí os caminhos da televisão goiana. E você, o que você tá achando desse estande? Já é a primeira vez, já é sucesso total? Eu tô amando, eu tô achando que eles podem já programar pras outras pecuárias, porque tá um sucesso total, tá muito bom. A festa linda, né? O Arena E, muita gente bonita, muito legal. E o bacana é a ideia do projeto de ter sequência durante o ano, tá muito legal, né? O que a Record traz de novo agora pra esse ano 2017 e 2018? Além da Balão Alimentos? Aqui a gente só tem diversão. Vocês viram aí, esse é o Jerry, proprietário do arroz, feijão, barão, arrasando aqui na festa, perdi meu emprego. Perdeu nada, você segura a carimbada na Record, não sai não. É isso. Juliana Bertilha, baronesa da festa. Festa bacana, né? Rapaz, muito, muito. É uma iniciativa fantástica do pessoal, tá sendo muito legal, a gente tá aqui como parceiro do evento, fantástico. O Loares Ferreira subiu ao palco pra animar a galera. Silvia Alves arrancou suspiros de uma plateia atenta a cada detalhe. A nossa fofoqueira preferida, Cristal, também marcou presença. E sobrou até pra mim. Já que vem é o seguinte, quando ela vai fazer as reportagens, gravada a gente dá pra editar depois. Quando ela vai ao vivo, fala, meu Deus do céu. Quando eu faço uma pergunta... Jesus toma conta, Jesus toma conta. E pra quem pensa que em festa de pecuária só tem música sertaneja, se enganou. Enquanto o pessoal se diverte, olha só aqui na picape. Rodrigo Junqueira, o que é que você tá tocando pra essa galera? Estamos tocando bastante música eletrônica pra galera e pra mostrar também que a pecuária não só tem música sertaneja, tem bastante música eletrônica pra agitar esse pessoal aí. A dupla Maloe cantou e encantou. O Arena E veio pra ficar, não só na pecuária de Goiânia, mas também nas principais festas de Goiás. Esse projeto do Grupo Sucesso e da Record é exatamente pra encurtar distância entre o cliente e o veículo de comunicação, Rede Sucesso, Record, agência de publicidade. A Record, a Rádio Sucesso, tá de parabéns em promover esse evento, né? E essa confraternização com as agências, clientes. A pecuária, além de um grande centro de negócios, também é de confraternização e lazer. E a Record tá fazendo aqui pro mercado publicitário, com nossos anunciantes e agências, uma grande festa. A exemplo do meu amigo Roberto e da Star Chicks aqui. E esse cara é famoso, campeão aí de audiência com as propagandas, aparentemente simples, mas que entraram aí, né, no imaginário das crianças, há tantos anos, das pessoas, dos adultos. Me diz uma coisa, como é fazer tanto sucesso, assim, há tanto tempo nessas publicidades, nessas propagandas? Esse é o trabalho, é a simplicidade, e é falar a palavra do povo. O povo sempre tem eu como um silvio santo. Eu não sou quem sou eu, você, o silvio santo, mas na cabeça dele tem eu como silvio santo. Porque eu sou um dos primeiros empresários que fui pra mídia, pra poder mostrar os meus calçados, pra levar a minha mensagem. Obrigado.